Nós estamos de volta com notícia da manhã. Olha, nos últimos 40 dias o Piauí registrou quase 60% do total de queimadas deste ano. As principais ocorrências são em cidades do sul do estado, na região dos Cerrados, e em alguns casos geram riscos nas rodovias. A fumaça preta assustou quem circulava por perto. Incendiar ali, eu acho que é pneu, poluição total aqui na cidade. Volta de consciência. O fogo era em um terreno baldio, como muitos outros em Teresina, e foi rapidamente controlado pelos bombeiros. À medida que se aproxima o período mais quente do ano, aumenta a preocupação com a vegetação seca. Provocados por uma bituca de cigarro ou por uma queimada que perca o controle, são maiores os riscos de incêndio, quanto menos úmida estão a terra e a mata. Esse ano, o satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais identificou 484 focos de queimadas no Piauí. 283 foram registrados nos últimos 40 dias. As cidades onde há mais casos são Uruçuí, com 68, Jerumenha, com 37 registros, e Ribeiro Gonçalves, com 35. Os incêndios Piauí afora ameaçam o meio ambiente, têm o medo de chegar também em áreas habitadas, e são um perigo a mais nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal orienta aos motoristas que, ao perceberem a visibilidade comprometida, devem parar em um local seguro. Orienta a todos eles que façam uma redução na velocidade no momento que estiver transitando na Rodovia Federal e, se possível, em situações mais extremas, estacionar. E os bombeiros também fazem um alerta. Esse ano, os incêndios podem ser ainda mais preocupantes porque comprometem a capacidade respiratória. Muitas pessoas vão ter crises alérgicas de rinite, sinusite, sintomas gripais, vão procurar os hospitais pensando que podem estar com coronavírus e, no entanto, nem é. Aí ficam expostas já com a saúde meio debilitada, ficam expostas ao vírus.